Eu acho que se você entra ali no espírito de eu vou me divertir, com muito respeito ao público, ao programa, que é muito importante isso, mas eu vou ali me divertir, convidar as pessoas a se divertirem comigo, a competição é só um detalhe. Então é realmente, primeiro que quando eu sou analisada, eu acho que eu aprendi com a vida a lidar de uma forma saudável com isso, ou o mais saudável possível. Eu realmente não estou olhando para isso, nesse quadro. Eu acho que em algum momento acaba, isso se realiza, né? Eu imagino que ali semifinal, final, mas realmente não é o ponto mais importante. Da tua mãe também, do dono de casa, que além da profissional, como você está conseguindo conseguir isso? É o equilibrismo de todas as mulheres, de todas as pessoas, né? Porque os homens também se equilibram entre serem pais e serem esposos e profissionais. Acho que essa é sempre a parte mais difícil. A gente, eu digo que a maternidade é a profissão que mais, que remunera melhor que qualquer outra, né? Nenhuma profissão remunera tão bem quanto a maternidade. Mas você exercer bem esse papel, você também precisa de outros, né? Então eu deixo a minha filha com o coração muito partido, às vezes. A gente tem que sair para trabalhar, mas sabendo que eu volto para ela melhor, porque eu também me realizo pessoalmente, isso também é importante. E a gente vai fazendo esse malabarismo, a nossa vida tem essa dinâmica de muita viagem, mas acho que quando a gente faz as coisas com amor, elas parecem difíceis, mas nem são tanto, né? Na prática você consegue conciliar, você ajusta aqui, você cede dali e tudo dá certo. Você ficou com uma temporada maior aqui agora, então? Porque estamos morando fora, né? É, a gente na verdade não mora exatamente fora, a gente fica temporadas, temporadas lá e temporadas aqui. E justamente o período do quadro é uma temporada em que estaremos mais no Brasil, por isso também que aqui foi possível aceitar o convite. E a filha te apoiou direto, enfim? Sim, sim, sim. O Rodrigo é, enfim, a gente é um casal, né? E os casais estão ali um para o outro e a gente está aqui um para o outro, com certeza. Fala um pouquinho de ritmo, de idos, como é que foi para de repente você chegar? Eu sei que você não pode dar spoiler, mas fala um pouquinho o que você curte. Bom, essa escolha é uma escolha que não foi fácil, assim, parece que é fácil, você chega com a lista dos cantores que você quer fazer, mas é a terceira edição de um quadro em que outras pessoas já fizeram outros participantes. E que o ideal é que você não repita, né? Até porque essas pessoas já foram julgadas, já foram avaliadas pelos mesmos jurados, você também não quer essa comparação. Já existe a comparação com a personagem que a gente está homenageando, então a gente acaba fugindo um pouco de repetição. E tem também aquilo que você consegue, dentro do seu tom, do seu timbre de voz, chegar. Porque tem coisas que são maravilhosas de fazer, mas não são execuíveis. Então também tem essa preocupação em você fazer essa escolha consciente de, não, isso eu consigo entregar bem. Eu tenho uma influência de música brasileira da minha mãe, muito grande, música popular brasileira e música internacional com o meu pai. E aí acabei fazendo uma salada de frutas aí dessas influências e acho que acabei escolhendo músicas, algumas músicas principalmente, que marcaram muito momentos da minha vida. Mas a música tem isso, né? Por isso que a gente fecha os olhos para ouvir a música. A música te leva para viajar, te consegue te fazer voltar no tempo, né? E você lembra de momentos tão maravilhosos que você viveu. Então eu fiz escolhas muito afetivas também. Você ainda continua apresentando o Destino Certo? Sim, o Destino Certo e o Troca de Estilos na Discovery Home and Health. Estou no ar com os dois programas agora e estou bem focada na carreira de apresentador. Mel, outra pergunta. A questão que você falou, a maior dificuldade você acha que é cantar mesmo? Ah, para mim sim, sem dúvida. Para mim sim. Claro, tem toda a parte de você fazer o gesto, o corpo da personagem, dos homenageados. Isso também não é fácil, mas o maior desafio para mim é cantar. Eu não sou cantora, faz um tempo que eu não trabalho cantando, então eu tenho enlouquecido as pessoas à minha volta com os exercícios de voz para fortalecer a musculatura e espero que valha a pena. Você acha que vai ser um degrau mais assim na sua carreira? Porque de repente, até eu fiquei surpresa quando vi você na lista, né? É, eu acho que isso assim, eu estava falando sobre isso, né? Quando me convidaram eu pensei, nossa, que legal eu poder viver isso, né? Que incrível essa oportunidade de você poder ser quem você quiser num palco do maior programa do Brasil, com toda essa qualidade, com toda essa equipe. Então, claro que meus olhos brilharam, assim, a menina que existe aqui falou, uau, que oportunidade maravilhosa. Mas eu não penso que vá ser um degrau acima, eu acho que vai ser uma nova cor para mim, né? Porque, enfim, quando a gente pensa em degrau acima, a gente compara o tamanho, e não é disso que a gente está falando, mas sem dúvida é uma nova cor na minha vida, é um desafio, um desafio que eu agora, como mãe, também tenho que conciliar, como você falou, expectativa, dando um pouco nervosa, mas muito feliz de fazer parte desse quadro. Que bom, também. Pra mim, tá. Tchau, tchau.